Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje eu trago pra vocês o GTA Russo rapaziada, exatamente, mano estamos hoje aqui pra estar apresentando esse jogo aqui pra vocês e também vou estar deixando o link dele na descrição, e eu também já não vou me arriscar a falar o nome do game, porque mano é um nome bem difícil, esse jogo aqui é um jogo russo tá ligado, então eu não vou me arriscar a falar o nome. Porém, eu quero que vocês cliquem no link de download do jogo, que vai estar na descrição do vídeo, e baixem o game, certo? Bom rapaziada, esse aqui, na minha opinião, é a melhor cópia do GTA, tá ligado, porque mano, é o mais parecido possível, tanto a HUD do game, quanto a interface, o menu, principalmente o mapa, fechou? Eu não digo mapa, em si na localização, mas sim na interface, quando você vai lá pra procurar um lugar, procurar uma localização, certo? É um bagulho bem parecido mesmo rapaziada, bom, o jogo é de mundo aberto, certo? Então, esse game aqui, ele tem para PC e para celular, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês, lá pelo meu site. Caso, mano, você não saiba baixar jogos de celular no PC, eu vou estar deixando o link de um tutorial aí na descrição do vídeo também, fechou? E mano, essa aqui, é a melhor cópia que eu vi até hoje, de GTA Sanandas, de GTA 5 e de GTA 4, certo? Porque a gente pode observar, que tem tudo mano, tá ligado? Tem até um carro lá, parecido com um Camaro, fechou? Porém, o jogo, como eu falei pra vocês, é um jogo russo, certo? Então, o jogo também vai estar contendo aí, câmera primeira pessoa, certo moleque? Mano, você vai estar podendo, tá botando na câmera primeira pessoa aí, jogando estilo GTA mesmo, tá ligado? Também tem o modo de mira pra você estar atirando nas pessoas, e mano, o jogo é bem parecido com o GTA mesmo, porque se você fizer algo de errado, a polícia vai vir atrás de ti, a polícia é inteligente sim, e você vai estar ferrado, né mano, fechou? Bom rapaziada, agora aqui, o jogo também vai ter a possibilidade de você estar jogando online, fechou? Podem até 100 jogadores no mapa, no modo online. Em questão de carros, rapaziada, o jogo vai estar contendo aí, mais de 40 tipos de carros, fechou? E mano, eu digo que ele, que esse jogo aqui é a melhor cópia, porque também tem missões, tá ligado? Tem missões muito parecidas com a do GTA mesmo, então eu tenho certeza que esse game foi inspirado no GTA, tá ligado? E principalmente, se ocorrer algumas atualizações aí, entre outras, eles podem até estar fazendo algo parecido aí com o 7.1, tá ligado? Porque o 7.1, a gente pode dizer também que foi inspirado nos GTAs, tá ligado? Tanto o GTA 5, quanto o GTA 4, e até mesmo o GTA Sanandes. Bom, agora sim, rapaziada, em questão de um mapa, se o mapa é grande ou pequeno, o mapa é razoável, tá ligado? Porém, é menor, tá ligado, que o do GTA Sanandes, porque o mapa do GTA Sanandes e o dos outros GTAs são incrivelmente grandes, tá ligado? Então esse aqui não é tão grande. Porém, o jogo também vai estar tendo um realismo bem bacana, rapaziada, tá ligado? Bem bacana mesmo. E, mano, o que mais me chamar a atenção no game, que eu vou falar realmente pra vocês, é a física do game, tá ligado? Muito bacana mesmo. É um bagulho surreal, rapaziada, tá ligado? É um bagulho, mano, que eu digo pra vocês que é melhor que o GTA Sanandes, porém ainda não supera o GTA 5, tá ligado? Porque, olha, pra superar o GTA 5, tem que... não é fácil, né, rapaziada? Mano, mas basicamente o game é esse, tá ligado? Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra vocês, fechou? E eu prefiro estar fazendo os vídeos assim, estar mostrando o jogo e estar falando um pouco sobre o game do que eu estar gravando a gameplay, fechou? Assim vocês olham o game e também escutam aí eu falando o que o jogo te proporciona e o que que tem aí pra você estar se divertindo, como é que faz o download, entre outros, fechou? O link do game tá na descrição, baixe que vale a pena, fechou? Sem contar que tem garagem também no game, vale a pena vocês estarem baixando. O link do game tá na descrição, um forte abraço a todo mundo, tamo junto e... Tê, 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 tê.